E aí pessoal, beleza? Então, nesse vídeo aqui eu vim contar pra vocês, cara Tô muito feliz, cheguei hoje felizasso, velho Na hora que eu abri meu notebook, né, chamei minha esposa lá, até ela pra ver Cedão, cara, tô feliz pra caramba, né, foi muito emocionante, quase chorei E é isso aí, galera, então, nesse vídeo agora, eu vim falar pra vocês Quanto que eu já ganhei com o YouTube, com uma semana de YouTube, cara No momento que eu criei meu canal, comecei a fazer as monetizações e tudo mais Já tô ganhando dinheiro, velho Então, vou mostrar aqui pra vocês, claro, né, um dia eu não ligo de mostrar Tudo aí que tá no meu canal Então, eu vou tá mostrando pra vocês aí quanto que eu já ganhei, galera Beleza? Olha aí, velho, viaja, velho Então Deixa eu focar aqui pra vocês verem direitinho Não tá focando, agora focou Então aqui, galera, ó Nos últimos 28 vídeos Tempo de exibição Visualizações, inscritos Isso, receita estimada Então eu já ganhei, aí, galera, ó Um centavo de dólar, galera Ah, tô feliz demais É nóis, cachorro